Moradores do Brejo do Amparo estão buscando apoio nas atividades esportivas para adolescentes e crianças. O trabalho educativo e social iniciou em 2007. Hoje a nova diretoria pensa na continuidade e ampliação do projeto. Na camisa de treino, uma frase de esperança. No rosto do menino, um sonho. E na cabeça destes esportistas, a formação. É um projeto que nasceu, a gente vendo a necessidade, primeiramente, da comunidade. Que a gente, todo dia o passado, via aqueles meninos lá no lado, com aquela vontade de participar de alguma coisa. E a gente vendo a cada dia também a nossa comunidade, os jovens, os adolescentes, caminhando para o lado ruim, que é o lado das drogas. Houve a ideia entre eu e os companheiros, a gente criar uma escolinha. A gente já tinha o PSD, mas a gente criava uma escolinha de futebol aqui. E para isso a gente precisava registrar, ter isso registrado em cartório, porque vocês sabem que a gente mexer com criança tem que ser coisa séria. Então a gente teria que registrar, teria que levar o conhecimento do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, da Ação Social. E para isso teria que ser registrado. E aí houve a necessidade de a gente criar. Graças a Deus a gente criou em 2009, foi o primeiro mandato. Tudo no início é mais difícil, que é a parte burocrática, que teria que registrar tudo. Mas graças a Deus, até agora a gente foi chegando uns pouquinho, estruturando. E a gente chegou no que a gente está hoje. A gente tem um projeto aí com mais de, hoje, umas 120 crianças no projeto. O campo de futebol do Distrito do Brejo do Amparo, durante três vezes na semana, é ocupado pela criançada. A turma faz parte da Associação Desportiva Paz, Saúde e Vitória, com cerca de 120 meninos, de 8 a 15 anos. Matheus é um deles. É porque eu quero realizar meus sonhos de trabalhar em futebol, né? Aí é muito importante aqui para nós ir, sabe? Ir para frente, até chegar a ser mais profissional. Ele pensa em seguir a mesma carreira do ídolo. Cristiano Ronaldo. Por quê? Ele é bom demais, dá cada passo bonito, chapéuzinho. Você olha nele assim, ele é... o cara é bom demais. Mas para ser jogador de futebol, precisa treinar bastante e acreditar. A escolinha já demonstrou que tem jogadores com grande potencial. Samuelson treinava neste campo. Hoje é atleta do Mogi Mirim, São Paulo. Mas tem menino que não tem a mesma oportunidade. Não que seja talentoso, mas sim, outro motivo. Falta de chuteira, também não dá para jogar aqui, não é muito... Tem skin, descalço não dá. Quem tem o calçado corre atrás da bola, preenche o tempo com atividade saudável. O projeto sócio-educativo está no segundo mandato. Joaquim é o vice-presidente da associação. Antes, era o tesoureiro. Fiz as minhas prestações em conta, entendeu? Com muita honra, com todo respeito. E quero agradecer a todas as pessoas contribuintes. E peço a eles, se possível for, não parar, continuar contribuindo com as crianças, entendeu? Para o bem da nossa comunidade, entendeu? E as crianças precisam. E outras mais pessoas que quiserem contribuir, entendeu? É procurar a entidade, entendeu? Aqui no Brejo do Amparo. E a gente deve ir de braço aberto. O jovem Milton é o novo presidente. Se depender dele, a escolinha de futebol vai crescer ainda mais. Bom, a expectativa nossa é para que essas crianças saiam de todo tipo de... de coisas que possam levar para mal, para mal caminho. Tirar das drogas, tirar da prostituição, ir bem na escola. Por isso, nós já temos uma parceria com a diretora, que era a Cristina. Agora vai ser outro diretor, a gente vai buscar essa parceria de novo. A gente está fazendo esse intercâmbio com a escola, para que todos que estejam aqui, estejam bem na escola. E sejam cidadões de bens, hein? O início dessa trajetória foi construída por um grupo de voluntários. que correu atrás e conseguiu estruturar a entidade. E isso se usa de exemplo, assim, para que os pais vejam a transparência do trabalho que está sendo realizado pela escolinha e que eles acreditem na nova diretoria, acreditem nessas crianças, nos seus filhos, que eles têm potencial para isso e que venham participar, acompanhem seu filho aqui nos treinamentos e que ajudem no projeto pela grandeza do nosso lugar e dos próprios filhos deles. Quem sabe amanhã pode ser um grande atleta. Se não for um grande atleta, vai ser um grande homem, porque a gente trabalha pela formação do cidadão. Na torcida são melhores de treinadores Cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores Que a gente pinta no coração A cadeira vira canta, se agita E o diva vira canta, se agita E o diva vira canta, se é campeão O voto de bola, o voto de escola Contra a maior tradição Belo trabalho esse, hein? Tá de parabéns!